Paz e graça a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, ontem nós fizemos aí um vídeo de desabafo, né, pela frase que o ancião Arquimedes Azol, ele colocou aí em público numa reunião de mocidade e nos deixou muito tristes. Bom, hoje pela manhã eu recebi aí uma mensagem da esposa do irmão Gergi, cooperador lá na Síria, né. Eu tinha mandado uma mensagem informando que todos aqui no Brasil nós estamos orando em favor da recuperação e torcendo pela recuperação do nosso irmão Gergi lá na Síria. E ela me respondeu aqui, a irmã Raquel, né, ela colocou assim pra mim, né, ele se encontra internado ainda, aí ela colocou um esclarecimento que eu acho muito importante vocês ficarem cientes desse esclarecimento. Apenas para esclarecimento, os irmãos que vieram, ó, eu vou até ler aqui pra vocês, na parte de cima aqui vocês podem dar uma olhada aí, ó, com Gergi, Síria, tá. Então eu vou ler aqui pra vocês, pra vocês entenderem o que nós estamos falando. Apenas para esclarecimento, os irmãos que vieram do Brasil são diácono e administrador. Nós temos aí o nome Nabi e Saulo, né, eles foram lá no país vizinho, no Líbano, porque eles têm terras lá, né, são herdeiros de muitas terras ali, são irmãos do corpo e irmãos da fé, são de origem libanesa, mas não falam árabe. O Brás os enviou porque são de origem libanesa e podem entrar no Líbano sem visto, ok? Quando entraram em contato com o meu esposo, o irmão Gergi, era sábado, dia 5 de junho, então nós estamos no dia 15 hoje, certo? Então era sábado, dia 15 de junho, onde eles combinaram que ele viajaria para o Líbano, o irmão Gergi, na sexta-feira, dia 11, para trazê-los à Síria. Então o combinado foi o irmão Gergi ir lá, pegar eles e levá-los para a Síria. No domingo, dia 6, um dia depois, meu esposo ficou surpreso. Quando eles ligaram para ele, da fronteira da Síria, proibidos de entrar por causa da coronavírus. E meu esposo disse a eles, não se preocupem, vou falar com o primeiro-ministro para permitir que vocês entrem, basta me enviar uma cópia dos passaportes. Na verdade, meu esposo ligou para o primeiro-ministro e pediu-lhes este favor e ele concordou. Mas os irmãos insistiram em não vir para a Síria, depois que foram tentar pelas embaixadas da Síria e do Brasil no Líbano e não aceitaram a ajuda do irmão Gergi para ir lá pegar eles. Então meu esposo decidiu encontrá-los no Líbano. E como vocês sabem, o que aconteceu com ele após o seu retorno do Líbano, que foi o infarto. Ele está agora no hospital consciente e os médicos estão esperando que sua saúde se estabilize para fazer uma cirurgia de coração aberto nele. Então eles vão abrir e vão fazer uma cirurgia. Ainda não entendemos o que aconteceu na reunião, porque o irmão Gergi, talvez seja por conta da criação que ele teve no país ou essa criação, infelizmente, que é ensinada dentro da congregação, onde o marido não conta nada para a mulher. Aqui na minha região tem vários casos, onde uma vez eu fui conversar com um irmão, ele veio me pedir uma ajuda monetária e eu perguntei para ele sobre o que seria, ele falou, não, é porque eu estou com problema com o meu carro. Eu falei com ele, olha, você contou para a tua esposa sobre essa situação que você está passando, esse problema que você está passando? Ele falou, não contei. Entendeu? E ele falou comigo claramente que não ia contar porque isso não era nada vinculado a ela. Vocês entendem isso? Então isso é o ensinamento da própria congregação, tá? Esse machismo. Mas enfim, eu não estou falando que seja isso. Mas, aqui, pelo menos, fora da congregação, pelo menos o que nós somos ensinados pelos nossos pais, é que casou, você tem que ter aquela proximidade, aquele diálogo com a sua esposa. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Ainda não entendemos o que aconteceu na reunião. Um dos assuntos que ele viajou para se encontrar com os irmãos foi ajudar irmãos necessitados. Foi um dos assuntos. Mas parece que eles não ajudaram os irmãos em nada. Mas parece que eles não ajudaram os irmãos em nada. Porque eles voltaram para o Brasil. Eles, Saulo e Nabi, voltaram para o Brasil. E meu esposo não tinha nada de valores com ele para ajudar. Vocês estão entendendo o que deve ter acontecido nessa reunião? Também não sabíamos qual foi a decisão do batismo e da obra de Deus em outros países árabes e em outros assuntos. Ela encerrou. E teve uma outra mensagem que ela colocou aqui para mim, de um print. Não sei se foi de alguma conversa. Paz, Deus. O estado de saúde de Mão Jerusalém está estável. Aguardamos os médicos determinarem o dia da cirurgia. Coração aberto. Pedimos suas orações, porque a cirurgia será realizada em um hospital particular. Porque os hospitais estaduais são reservados para pessoas infectadas com o Corona. Existe um provérbio árabe que diz Quem é chicoteado não é como quem conta o número das chicotadas. Deus abençoe a todos. Família Crochene. Quem é chicoteado não conta. Então, é o ditado. É a narrativa deles. Tem aí também o caso do nosso irmão Joel. Joel, um ex-cooperador aí, que ele abriu um canal. Inclusive, volto a reforçar a vocês para visitar o canal do nosso irmão Joel. Vocês podem colocar lá no YouTube. Joel são dias CCB. Joel são dias CCB. Lá tem uns quatro vídeos, cinco vídeos mais ou menos. E eu, inclusive, compartilhei esses vídeos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Porque eu faço isso com os meus amigos. Eu compartilho os vídeos. Porque eu quero que essa verdade chegue nos corações. E o irmão Joel, ele fez um vídeo muito interessante falando da situação que aconteceu lá em Manaus. Vocês podem pegar o vídeo que eu fiz aqui há um bom tempo. Onde eu expus a situação de Manaus. E, inclusive, eu coloquei até na capa. Eu coloquei um cantor famoso aí. Acho que é Gustavo Lima, né? E o Gustavo Lima tinha desembolsado um valor para ajudar naquela situação dos respiradores lá em Manaus. E eu coloquei vários prints de outras denominações ajudando com balão de oxigênio, com valor, com comida, enfim. E a congregação, sabe o que ela fez? Segundo o nosso irmão Joel, que ele esteve lá perto, de perto, porque ele é bombeiro. Ele foi lá para ajudar. Ele foi lá para ajudar, nesse caso. Ele viu de perto irmãos e irmãs dentro de hospitais. Faltando oxigênio para essas pessoas. Balão de oxigênio. E ele juntou um ancião e um diácono que ficaram a favor deles. E foram no Ministério Público e acionaram o Ministério Público. Contra a congregação. Sabe por quê? Porque a congregação, o que ela fez? Nessa pandemia. Nessa pandemia. Eles seguiram a risca. O que o ancião presidente da congregação, Claudio Marsola, ordenou a eles. Ele foi na Itália e falou, nessa pandemia, muitos ficaram ricos, construções enormes, coletas gordas e grandes. Então, seu dinheiro foi para construir e reformar igrejas. Para que eles possam, agora, após pandemia, fazer o marketing dessas igrejas. Chamar a atenção das pessoas pelo falso evangelho. Porque eles vendem o estereótipo. Eles vendem o rostinho bonito. O cabelão grande da mulher. Eles vendem a narrativa do terno, da gravata. Do inário. Dos músicos. Eles vendem esse Jesus. Esse Jesus que eles vendem. Cheio de vangloria. Cheio de honra. Cheio de poder. Eles desvincularam de vez. Se eles só tinham um pouquinho do evangelho, agora é que eles desvincularam de vez. Vocês podem pegar as pregações aí. A grande maioria é falando de casa, carro, de ministério, como o Arquimedes mesmo pregou. Para a mocidade. Olha, vocês vão ser os futuros anciãs. Não, a pregação deles não é viver pela graça e pelo evangelho. Como o apóstolo Paulo mesmo anunciou o evangelho naquela época. O propósito dele está em viver em vidas materiais. É um valor material. Você presta naquilo que você tem no seu bolso. Agora, se você não tiver nenhum centavo no teu bolso, você já não presta mais para nada. Então, o irmão Joelson juntou esse ancião e esse diácono e foram ao Ministério Público. Acionaram o Ministério Público. A congregação teve que pagar dois milhões. Na verdade, devolveram, né? Porque isso é a coleta do povo. Então, o povo abre o coração para ter uma congregação naquele local. O povo constrói. O povo constrói. O povo dá a coleta. O povo que faz o culto. E, no final das contas, a coleta não é para o povo daquela localidade. Mas, sim, 100% vai para o braço. Para que eles possam construir. Para que eles possam vender a narrativa de que a graça de Deus é isso. Sendo que Jesus de Nazaré nasceu numa manjedoura. Entende? Então, é isso que eles vendem para o público. Eles recolheram toda a coleta e deixaram aquele povo sofrendo. Sem abastecimento na alimentação e sem balão de oxigênio. Resultado. Muitas pessoas morreram. Assim como ia acontecer na Síria. Muitas pessoas estavam comendo lixo. Se não fosse a atitude desse cooperador, de ter se colocado à frente do povo, eles não gostam disso. Sabe o que aconteceu com o irmão Joelson? Ele recebeu um processo milionário. E, inclusive, esse processo está correndo em segredo de justiça. Porque a congregação não quer expor. Porque a congregação é assim. Ela é vinculada com pessoas poderosas na mídia. E eles não querem que o nome deles venha a público de uma forma negativa. É assim que a congregação trabalha. É assim que os líderes da congregação cristã no Brasil trabalham. É assim que eles fazem com o povo. Eles vendem uma falsa narrativa. E todos os cultos, por trás de belas palavras, eles colocam na mente de vocês que vocês têm que ser submissos a eles. Como aconteceu na reunião de mocidade. Você tem que ser igual um cordeirinho. Você tem que ficar calado. Você não pode criticar. Eles passaram por cima da constituição do nosso país. Eles passaram por cima das leis do nosso país. O jovem não pode ter a amizade que ele quer. Ele não pode pensar do jeito que ele acha que ele deveria pensar. Ele não pode questionar da forma com que ele é ensinado numa faculdade. Ele tem que vestir aquilo que a congregação manda. É assim. Ele só tem que cantar aquilo que a congregação mandar. Se ele cantar algo diferente, ele já não faz mais parte daquele clero. Daquela cúpula. Hinos avulsos, por exemplo, são hinos demoníacos, como diz os anciães. Como diz tópicos de ensinamentos. Então, o irmão Jairzinho, inclusive, ele até está online. A esposa dele está online. Eu mandei uma mensagem quase agora e ela vai me responder. Mas o que eu quero passar aqui para vocês é isso. É o descaso. É a arrogância. É a falta de amor. É o desprezo. Isso é evangelho? Isso é a graça do Filho de Deus? Isso é amor? Quem concorda com isso? Está sendo cúmplice de mentiras, de hipocrisia. Operação vagatomia. Gembite. Caso da Polícia Federal. Desvios de coletas. Isso tudo não sou eu que digo. Isso tudo está aqui na mídia. Não sou eu que digo. E esses, na sua grande maioria, ricos, barões, grandes empresários, eles ainda estão ativos no meio da congregação. Um com tornozeleira, outros sendo investigados, outros já processados no inquérito. Alguns conseguiram provar alguma coisa, mas ficou sujo. Mas estão aí ainda no meio desse povo. E aí, você concorda com isso? E as três famílias que pediram ajuda para assistir um culto online? E aí, congregação? E aí, presidente da congregação que foi lá na Itália para fazer vínculo com uma igreja, onde lá dentro ocorreu uma situação, fizeram vínculo por quê? Porque a igreja é enorme e dá para angariar a coleta. Foi feito passado de mão beijada. E aí, congregação cristã no Brasil, que deixou a Síria passando fome. E aí, presidente da congregação cristã no Brasil, você que vem a público e você fez vínculo, você fez vínculo, parcerias, megas construções, 50 milhões numa construção, e deixou o povo. Você colocou palavras na boca do seu diácono, falando que ninguém estava passando fome. Em culto online você falou isso. Ninguém está passando fome. Você falou que a congregação é um local que não pegava Covid, e teve congregações que fechou. Teve uma igreja que fechou aí. Teve uma região que fechou. E mais de 10 pessoas, infelizmente, faleceram por Covid, porque estavam dentro de uma reunião ministerial. Que vocês, anciãs, inclusive o próprio Arquimedes falou na reunião passada, reunião de mocidade passada, respeitem os mais velhos. Vocês não largaram o osso nessa época de pandemia. Não deixaram os anciãs mais jovens trabalhar. Por quê? Porque vocês são vaidosos. Vocês são cheios de vainglória. Vocês têm o engodo da carne. Vocês julgam as pessoas. Vocês lançam as pessoas em condenação e ao inferno. Vocês usam a palavra para jogar pessoas contra pessoas. O patrão é o diabo. O vizinho é o diabo. O teu parente é o diabo. Vocês usam o púlpito para pregar bens materiais. Vida terrena. Porque vocês já perderam a consciência de uma vida espiritual. Vocês perderam a consciência. O ancião, um dos anciãs, pregou sobre não acreditar em Apocalipse. Eu, em particular, eu também não acredito. Mas, por que que ele coloca isso? Porque eles perderam. Eles perderam a essência da graça. Entende? Eles perderam essa essência. Pregar Apocalipse, eu, em particular, vejo como um erro nos tempos atuais porque eu tenho a minha opinião própria. Mas, infelizmente, esses anciãs, eles não pregam o Apocalipse porque eles não sabem interpretar o Apocalipse. Mas, enfim, isso não vem ao caso. o que eu quero passar aqui para vocês neste vídeo é esse descaso que o Ministério da Congregação Cristã do Brasil está tendo com esse povo. Dá uma volta lá no braço, como o irmão mesmo fez, que foi até lançado no canal do Bruno Dedrix e do... enfim, foi lançado nos canais. Aí, nosso irmão Genésio. Dá uma olhada lá no vídeo. Dando uma volta na Congregação, o tanto de pessoas passando fome. 14 milhões de pessoas desempregadas. E eles construindo, reformando, pedindo dinheiro nas coletas e a todo instante batendo nessa tecla. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. É só para isso que você presta. Porque no dia que você tiver um problema, uma situação adversa na tua vida conjugal, na tua vida particular, na tua vida sentimental que vocês forem levar para eles, eles sem dó e sem piedade. Eles vão tirar a possibilidade de você ser feliz. Eles vão te julgar. E te julgar usando a Bíblia. Eles vão pegar o Velho Testamento e vão colocar você diante do Velho Testamento. E eles vão colocar a lei legalista contra você. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. deixa o seu like e ative o sininho das notificações e coloca também o seu comentário para a gente poder interagir aí nas próximas horas. Deus abençoe a cada um. Paz e graça a todos.